O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Doutor Faustino Pacheco, prazer em recebê-lo aqui no Manhã de Notícias, no Jornal em Foque, o senhor que é neurologista, especialista em distúrbios do sono, diretor do Instituto do Sono. Eu imagino, doutor Faustino, que o Covid-19 há um ano e meio esteja tirando o sono de muita gente. Não, doutor Faustino. Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Obrigado a você pelo convite. Vou tentar lhe ajudar da melhor maneira possível. Pois não. Como é que o senhor vê essa questão do Covid? Está tirando o sono de muita gente, doutor? Bom, Chico, a Covid, ela tirou o sono. É uma pandemia de distúrbios do sono. Ela é mundial. Mundial. Todo mundo está passando por uma fase de distúrbios do sono. Não tem jeito. Ou por um problema da própria doença, ou medo da doença, ou medo da falência e várias outras coisas. Dá ao paciente, o medo não dorme. Está muito mais comum, você imagina. Pois é, porque tem a questão, além da questão da saúde em si, nós estamos há um ano e meio com essa pandemia, também tem a questão econômica. Como o senhor bem disse, muitas pessoas estão enfrentando dificuldades econômicas muito sérias, muito sérias mesmo, e aí não conseguem dormir. Agora, doutor Faustino, tem muita gente que acaba, diante dessa situação, apelando para a bebida, sobre o argumento que precisa relaxar um pouco, aí toma lá uma cachaçinha, um uísque, uma garrafa de vinho, enfim. É uma alternativa? É uma solução, doutor Faustino? Solução não. Não existe solução para isso, assim, não. É bem assim a coisa, não. O álcool não é solução para nada. O álcool, vivido esportivamente, com uma maneira agradável, tudo bem, mas não com fonte de sono. Porque o álcool não dá sono, ele dá sonolência. Não entenda, sono é uma coisa, sonolência é outra coisa. Sim. Mas se você considerar sono, Francisco, você tem que fazer ciclos. Sono 1, sono 2, sono 3, sono 5, que é o tal sono REM. Sim. E aí você faz um ciclo. Isso tem que se repetir por 4 a 6 vezes, isso é uma noite de sono. O resto é sonolência. Não serve para nada. Então, quer dizer, aquela, vamos dizer, quebradeira que o cidadão sente ao beber um pouco demais é a sonolência. Ele acha que com isso ele pode... Sonolência. E não faz bem nenhum ao cérebro. Bem nenhum ao cérebro. Agora, uma coisa. O que você está dizendo remete a uma pergunta obrigatória, viu, doutor Faustino? Quantas horas de sono são necessárias? É o considerado ideal. Essa pergunta que você está me fazendo, eu faço, eu repito a qualidade. Chico, não existe hora ideal de sono. Existe hora didática. Em média, de 7 a 8 horas é o ideal. Certo. Mas não quer dizer que todas as pessoas têm que dormir 7 a 8 horas. Cada indivíduo tem a sua qualidade de sono. Tem gente que dorme. Tem um dormidor curto, que dorme de 4 a 6 horas. Tem um dormidor médio, que dorme de 6 a 9 horas. E tem um dormidor longo, que dorme de 9 a 12 horas. Senão, ele está estragado no dia seguinte. Então, cada indivíduo tem a sua qualidade fisiológica de sono. Depende do indivíduo. Se você dorme 5 horas e o sono está bem no dia seguinte, ótimo. Se você estiver com 12, vai me dar bem-estar. Ótimo. Então, é individual. Isso tem a ver, doutor Faustino, com a idade, com a faixa etária? Ah, sim. Porque o idoso dorme menos, a criança dorme mais, enfim. Ah, Chico, você pegou uma coisa... Já está me sentindo um idoso aqui, né? Tem você. Somos, somos. Dois idosos. Já fomos jovens, hein? Sim, já tivemos cabelo, doutor Faustino. Tivemos cabelo, barbas negras. Barbas negras, moças bonitas. É verdade, é verdade. Nós somos agora só conselheiras de mulher. Nós somos conselheiros. A verdade é o seguinte, Chico. Pois não. Quando você é adolescente, você tem, em média, 14 a 16 horas de sono. É natural, é fisiológico. Sim. Tanto que, se você tiver filho nessa idade, a sua mulher vai chamar o seu filho, vai para a escola de manhã, chama ele, acorda, acorda, mãe. Enquanto ela vai na cozinha fazer o café, ou esquentar o leite, quando ela volta, ele está babando, dormindo. Dormindo. Você acha que ele é um vaticão malandro? É natural, é fisiológico. Ele precisa dessas horas para dormir. Não tem jeito. Não tem jeito. É fisiológico, é um vaticão malandro. É fisiológico, é um vaticão malandro. Enquanto que o idoso dorme, em média, 5 horas. Veja bem, você se tiver neto, você se até neto, quem faz o café do neto de manhã, quem esquenta o pão de manhã, é o avô e a avó. É verdade. Ele acorda com sede, chama despertar sede, na putina. Alguns autores têm insônia tardia, mas não é insônia tardia. Acorda assim, ele dorme menos. Sim. Imagina você, Chico. Posso falar? Claro, fique à vontade. Se você põe o banheiro para falar, é um perigo, você sabe disso. Não há problema nenhum. Olha bem. Se você... Tem um... Fala com você, a sua sola, a sua mãe. E sua mãe acorda cedo. Doutor Pacheco, a minha mãe acorda a 4 horas da manhã, todo dia, eu não sei o que eu faço. Aí, eu dou um médico de experiência, eu dou um remédio para ela. Claro. E ela, no dia seguinte, eu vou voltar aqui, doutor, se o remédio não vale nada, é água. Não fale isso com o médico. O médico é vaidoso. Se eu falo que o remédio dele é água, ele fica ofendido. É a... Volta, aumenta a dose. Ela fica lá uns 3, 4 dias, um pouquinho mais, depois ela volta. Doutor, ela não dorme, com o mesmo dobrado. Aí, você fica... O médico se sente humilhado, o remédio dele não está funcionando. Fica malhado, chateado. Aumenta a dose ou muda de remédio. Aí, a sua mãe ou os 4 horas, de manhã ou de madrugada, quando vai no banheiro. Sim. Ela está com o remédio na cabeça. O idoso metaboliza muito lentamente. Esse remédio não sai do corpo dela. Fica lá no corpo. Ela fica sonada. Cai no banheiro, quebra o fêmur. Vai para o hospital. Opera-se o fêmur. Se você opera o fêmur, você não pode levantar da cama. Fica só com a sua mãe. Deita lá na cama uns 20 dias, 30 dias. Faz uma escala, faz a pneumonia e morre. De que foi a culpa, Chico? Não foi do remédio. Foi do médico e você. Porque, naturalmente, esse doente já dorme poucas horas. Entendeu, Chico? Sim, entendi. Aliás, essa colocação, doutor Pacheco, remete a uma outra questão. Por exemplo, as pessoas de mais idade vão, pelo menos uma vez por noite ou por madrugada, ao banheiro. E aí, na volta, evidente que acabam despertando um pouco. Na volta, tem mais dificuldades para retomar o sono. Essa situação tem solução? O que o senhor recomendaria? Não, tem porque esse sono, esse sono no final, ela não vai dormir. Você pode dar remédio, ela não vai dormir. Se dormir, vai impregnar. Deixa a mulher, a pessoa em paz. No dia em que ela dorme de dia. Porque o idoso, além de tudo, ele dorme de dia. Normalmente, Chico, você deixa o seu idoso sempre no último quarto. Ninguém põe idoso na sala. A sala é um lugar de beleza. Você tem uma sala arrumadinha, bonitinha, com seus filhos. Todo bonitinho, arrumadinho, para receber a visita. Agora, velho, neve com os idosos no último quarto, sem luz. E onde não tem luz, não tem sono. Se você apaga a luz, você vai dormir. Então, o idoso no último quarto, ele tira aquela dor durante o dia e vai acumulando pela de sono. Então, piora mais ainda a situação. Sim. É aquela soneca depois do almoço, né? Que acaba sempre... Aqui o baiano só fazia muito bem. Aqui o baiano fazia muito bem. Eu já ouvi que o baiano de bobo não tem nada. É verdade, é verdade. É, doutor Pacheco. O senhor me lembra também muito o doutor Serra, Felisberto Serra, urologista. Da minha turma, formamos juntos, Chico. Baiano também. Ele é Faustino. Que beleza. Eu também formamos no mesmo ano. Não diga. Eu sou Faustino, ele é presbano. Da mesma turma, os dois. Da mesma turma, meus colegas de turma, os dois em Santos. Grandes médicos. Doutor Faustino Pacheco e doutor Felisberto Serra. Felisberto Serra. Grande Serra. Neurologista também. Neurologista, ele. É, meu também. Excelente. Eu queria chamar agora, doutor Pacheco, o Fernando De Maria, que está aqui conosco nos estudos da Boca News, para... O nome de Jardim Futebol, é ele? Formulho e pergunte. É, o De Maria. Acabou com o Brasil. Acabou com o Brasil. Acabou com o Brasil. Vai ver que é algum prêmio distante. É xará aqui do Fernando De Maria. Fernando, por favor. Você aprontou com a gente, hein? Que é esse, doutor? Acabou com o Brasil. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Bom dia, De Maria. Com prazer. Obrigado pela sua participação. Doutor, já tem aqui a Marta Medeiros aqui, fazendo algumas questões aqui. O programa... Ela diz que o marido dela ronca demais. Quando ronca, é prejudicial. E ela também, ela diz que ela tem insônia. Eu não sei se é por causa do ronco do marido, né? Mas tem dificuldades para dormir. Durma, às vezes, meia hora. Parece que dormiu a noite toda. A Marta Medeiros aqui, fazendo essas duas questões aí para o senhor, doutor. Que o marido ronca e ela tem insônia. E ela tem insônia. Pobre mulher. Pobre mulher. Porque ela não tem... É uma coisa horrível. É a pior relação que existe. Quando um ronca e outro tem insônia. O ronco é um aviso que alguma coisa não vai bem. Ninguém nasceu para roncar. Se o homem ronca a noite inteira no quarto dela, ela tem que levar esse homem no médio. Porque o ronco é um aviso que algo não está correndo bem. Primeira coisa. E a insônia dela, ela vai ter que tratar. Como vai tratar? Qual tipo de insônia? Tem três tipos de insônia. Insônia inicial. Insônia intermediária. Insônia final. Que insônia inicial? É quando você vai para a cama, frita, frita, frita e não dorme. Que insônia intermediária é que você vai para a cama, dorme e no meio da noite você acorda. E não dorme mais. E dentro da final que você vai, dorme e de uma noite você acorda cedo. Que é insônia do idoso. Tem que tratar do homem inteiro. O ronco é um sinal que algo não está indo bem. Algo está prestes a acontecer. Pode evoluir com apneia. Pode evoluir com apneia. Não é que vai evoluir. Não é cartesiano. Pode evoluir com apneia. Você pode ter roncador que não tem apneia. Mas ela tem que ver isso para o exame. Está bom? E para Marta vai cuidar do marido dela. Para Marta Medeiros, nossa amiga internauta. Fernando, mais alguma consideração, Fernando? Sim, o senhor tinha comentado que isso a gente vislumbra também. Isso aí tem explicação científica. O senhor falou que as crianças, adolescentes, as escolas começam por volta de 7 horas da manhã. Muitas escolas, especialmente algumas pré-escolas. Dá até pena muitas crianças dormindo, os pais levando de bicicleta, às vezes dormindo ali. E, efetivamente, é muito complicado. Falta um pouco dessa visão aí, dessa relação da parte da educação com o dia a dia. No Estados Unidos, a grade curricular mudou por causa de acidentes. No Estados Unidos, o cara com 16 anos pode dirigir, tem muito acidente. Tem que mudar essa grade curricular. Não adianta botar adolescente 7 horas na escola. Ao estende para tarde, está perdendo tempo, perdendo a escola, perdendo a criança e perdendo a família. Não produz, ponto. Não produz. O melhor seria que as aulas começassem no período vespertino. Uma hora da tarde, duas horas da tarde, talvez fosse melhor. Até 10 horas da manhã, mas alondasse mais. Não começasse mais cedo. E ter de horário, alondasse o horário. Isso seria o ideal. É verdade. Pois não, Fernando. Não, só nessa linha também, doutor, uma curiosidade. Existem pessoas que rendem muito mais de dia e outras que rendem mais à noite. Isso tem uma relação... E aí, de Maria, você sabe, você quer me derrubar? De Maria, você quer acabar com tudo? Você vai de sono do que eu? É verdade. Isso é verdade. Por que, doutor? As pessoas que fazem os vespertinos, que produzem mais à noite, e é verdade. E é a pura verdade, porque ele é notiva. Ele produz mais à noite, durante o dia ele produz mal. E tem gente que só produz durante o dia. Isso é a pura verdade. É padrão fisiológico de cada um. Sim. E nesse aspecto, doutor Faustino, veja, a situação, por exemplo, daquelas pessoas que trabalham à noite. Por exemplo, um vigia de um prédio que fica a noite inteira acordado, sai logo de manhã pela manhã. Enfim, entre tantas outras atividades, até médicos mesmo, implantonistas, recepcionistas e tal. Que ficam, às vezes, a madrugada inteira trocando, obviamente, por razões evidentes, à noite pelo dia. Passam a dormir durante o dia para poder trabalhar à noite. Nesses casos, quais são as complicações que ocorreriam a partir daí? Ou não há complicação nenhuma? O organismo se acostuma? Enfim, como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que a questão é uma questão de saúde pública. Os trabalhadores de turma, os street workers, eles são heróis. Porque não é fácil você trocar o dia pela noite. O senhor altera o seu ritmo circadiano. O que acontece? Ele trabalha de noite, cortado. Vai dormir de dia. Ô, Chico, durante o dia tem a criança que chora, o vizinho que brinca com a mulher, o cachorro que late, o caminhão do gás que aparece, tocando aquela musiquinha. Você não toma de noite, não é igual. O senhor, o senhor durante o dia não é igual. Não esquece disso. Então, não procura no produto. E você sabe, Chico, que... Vou falar com você, combate. Todo trabalhador de turma tem mais doença que o cara que não trabalha de turma. Todo trabalhador de turma tem mais doença. É hipertensão, é diabetes, é câncer. Eles têm muito mais doença. Trabalhadores de turma. Então, trabalhadores de turma, para mim, são os meus heróis. Sim. É como o senhor disse, um problema de saúde pública. O senhor acabou de dizer. É um problema de saúde muito alto deles. É um problema realmente... Fora, Chico, os acidentes que ocorrem que você não sabe. Eu atendo muito a gente do porco aqui. Sim. E eles nem sabem. Quando é diretor do porco, eles dormem na reunião. Deitam a cabeça ali e dormem. Tudo bem. Agora, quando é funcionário, é ningada que cai. É acidente lá dentro. E ninguém sabe disso, Chico. Porque eles não produzem. Esse tratou de ar-condicionado agora. Vai lá e dorme lá dentro. Imagina você. Um baiano. Um baiano vem para cá, uma coluna. Meu conto é ano. Vem aqui a um emprego no cais. Ele é um roncador inverterado. O amigo que mora com ele também é roncador. E na Bahia, roncar é sinal de virilidade. O fulano ronca igual ao pai. Ronca igual ao avô. É sinal de virilidade. E não é verdade. Ronca é sinal de doença que vai acontecer. Porque você dorme roncando, você dorme no oxigênio do cérebro direito. Se você dorme no oxigênio, você dorme em qualquer lugar. Vinde você. Você viajar para uma cidade do interior, você vê um carro sair de uma pista, atravessar um canteiro, invadir a outra pista e matar uma família. Sim. O cara passa a ser passageiro. Ele não é motorista, ele é passageiro. Ele dorme inconscientemente. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam na estrada. Tanto que no Americano tem lá um placas, uma breve parada, uma breve descanso e continua no estádio. Porque para, se esnobre-se um pouco. Se você tiver com sono na estrada, não é de drogar água na cara, tomar café. Isso é tudo besteira. Abrir o vidro, isso é tudo bobagem. Você tem que parar no posto, dormir 15 minutos e segue sua viagem. Sim. É importante. Importante. Doutor Pacheco, me diga uma coisa. A pessoa que ronca, o que ela deve fazer? Ela deve procurar um clínico geral, procurar um neurologista, enfim, para fazer todos os exames necessários para detectar qual é o mal que a está cometendo? Ô, Chico, se ele já for um médico, já está bom. Se no Brasil é tão pobre de consulta, se ele for um médico de bom senso, já está bom. Não precisa ir para um especialista, mas um médico sério que vai orientar ele. Sim. O seguinte, porque o ronco, normalmente, o que se trata? É uma flacidez da musculatura orofaringe e esse ar não entra. Esse não entra do pulmão. Isso chamamos de apneia ou hipopneia. Quando o ar não entra. E o ronco, o que é o ronco? É a tentativa do ar de passar, encontra uma resistência, a amida, aquela úrgula, aquela paletadinha que chama úrgula. Aquilo vibra, dá aquele sonho horrível. Você tem que tratar daquilo. Como? De repente, o grau da doença tem que fazer exame. Se chama-se polisonografia. É um exame que você vai ver quase o distúrbio do sono. Muito bem. Doutor Pacheco, eu peço a sua licença. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos, em seguida, entrevistando o neurologista especialista em distúrbios do sono, Faustino Pacheco. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal Enfoque Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o PIA 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o PIA 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O PIA 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. PIA 27. Um novo conceito em Marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. A raposa oftalmologia. A gente entende de olhar. Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha. Vacina contra a fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Mas eu queria pedir agora o Fernando de Maria, que tem mais perguntas de internautas para o senhor, doutor Pacheco. Fernando, por favor. Doutor, a Paula Silva Souza pergunta, o senhor recomenda o uso de remédio para dormir, para quem tem essa dificuldade, ou seja, não dorme? Ela quer saber também se há diferença entre o bruxismo e o ronco. Isso é a Paula Silva Souza. E a Silvia Silvinha? Está de volta, Silvia Silvinha. Bom dia, Silvia Silvinha. Ela conhece uma pessoa que dorme até em pé de uma hora para a outra. O que seria isso? Ah, importante isso, hein? De Maria, você está estudando o sono, hein? Você só pergunta... É danado. São as nossas internautas. Ele é danado, é danado. São as nossas internautas. O cara acabou com o Brasil? Acabou com o Brasil. Acabou com o Brasil. Doutor, Maria, começando pela primeira, ela perguntou que o bruxismo e o ronco são a mesma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bruxismo é morder os dentes, arranjei. Ou morder ou arranjei os dentes. Isso é uma alteração neurológica e alteração de neurotransmissores. Dopamina, da perna de dentes, da perna inquietra. Sabe o que é perna inquietra, De Maria? Não. A perna inquietra é aquele cara que mexe à noite, doce, balança a perna a noite inteira, chuta a mulher, ele vai em uma reunião no jantar, que eu bater no pé no bar da mesa. Isso é uma perna inquietra, que incomoda bastante. Isso, pessoal, tem isso. Então, ronco não, ronco é a dificuldade do cara do ar passar pela orofaringe. Aí vibra. A amígdala vibra, o pato vibra, o rola vibra. Então, dá essa sensação de ronco, de zoado. E é uma zoada grande, viu? O ronco é perturbador e acaba casamento. É, isso é outro problema, né, doutor? Vou te contar uma história interessante. Porque nós homens, nós homens, culturalmente, não prestamos. Nós não somos pessoas de moço. As mulheres nos aguentam, anos e anos, o nosso ronco. Ela vai aguentando, você roncando, ela chega bonitinha, cheirosa, e você roncando. E essa mulher aguenta você anos. É muito comum, quando a mulher entra na menopausa de Maria, ela começar a roncar. Isso é muito comum, a alteração hormonal. Aí o desgraçado do homem, sabe o que ele faz? Porque ele não quer ser incomodado, ele faz bem. Eu vou para o outro quarto, para não lhe incomodar. Não é que ele se preocupar com ela. Ele diz que é para não incomodar ela. É para não incomodar ele, o estúpido lá, que ela aguentou tanto tempo. Vai para o outro quarto, ela se sente humilhada mesmo. E quando não, esse desgraçado grava a mulher, e no dia da reunião com os amigos, olha lá, ela ronca e morre. Não se pode, eu falo com a senhora, que ela ronca. Você, se tiver exposto, fala assim, vem, você ressuna alto. Olha que é fino. Ressuna alto. Seja cansada e ressuna alto. É muito mais delicado, você vai com a mulher e você ronca. Está roncando. Que ronca é homem, meu irmão. Mulher não ronca. Mulher está cansada, trabalha inteiro. Ressuna alto. Você vai ganhar a sua mulher. Ele diz mais, Maria. Como diz ele, você conhece o Zé Luiz da tribuna. Ele falou uma coisa que não é... Toda palestra que eu dou, põe lá. O sono não é a bala que mata, mas é o gatilho que dispara. Vê de você que muitas vezes a mulher vai dormir com o seu marido, felizmente. Ela chega às 5 horas da manhã, ela vai fazer o cafezinho. Quando ela vai, ele está morto na cama. É muito comum o cara morrer à noite, 5 horas da manhã, 5 e meia. Porque nessa fase, ele faz o tal do REM mais longo. E com o REM, tudo altera. Frequência altera, pressão altera, metabolismo altera. Essa pessoa é muito mais sensível a ter alterações cardiovasculares neste horário. E também, gosto de falar com você o seguinte. Que neste horário, o homem tem uma ereção matutina. Que não é essa ereção. É porque ele produz hormônio na fase E. É muito comum produzir hormônio testosterona na fase E. Aí ele quer ter relação. Como tem algumas mulheres também que gostam de ter relação matutina. Não é aquela ninfomaníaca, não. É aquela necessidade de ter relação neste horário. O homem é uma coisa da vigília e é uma outra coisa no sono. Totalmente diferente, tá bom? Você é um cidadão de dia, cheio de... À noite você é o que é. Vou lhe falar umas coisas interessantes de Maria, para apertar você agora. Isso que já eu vou chamar da sexônia. Sabe o que é sexônia de Maria? É o cara que tem relação com a mulher, sem ela saber, sem ela querer. Uma forma de estupro. Parece uma... Não é... É uma doença, é um distúrbio do sono. O cara tem relação com a mulher, porque ele tem vontade à noite e ele está dormindo ainda. Ele está na fase de sono ainda. Aí estupra a mulher e dá uma briga desgraçada aqui. E os caras vêm aqui e começam a... A mulher... Ah, doutor, ele não estuprou. Não estuprou, é para a doença. Então, essas coisas à noite... Eu tenho aqui uma senhora, que é uma socialite. Eu devo ser amiga sua, eu devo ser homem de nível de sociedade. Eu sou baiana. Longe disso, doutor. Longe disso. Eu sou baiana, eu sou baiana. Eu vim dos alagados. Vamos conversar. Eu vim dos alagados. Você não te vê dos alagados. Eu vim dos alagados. Sou de família pobre, não. Não é uma coisa que existe... Eu sou humilde, não sou humilde. Eu não sou nem um pouquinho humilde. Nunca esqueça disso. Eu nunca fui humilde. Eu sou um caravitido. Sou um excelente médico. Ajudei muita gente. Oprei de graça. Eu sou pobre mesmo. Eu sou pobre, não. Duas coisas diferentes. Então, essa mulher, coitado, ela é estuprada. Zé Maria tem um homem que quer estrangular a mulher. Ele quer estrangular. Chama alteração comportamental do sono REM. Eu estou lhe falando dessas coisas para informar o povo. Eu vou fazer um minuto sobre sono. Isso é a televisão. Fazer um minuto sobre sono. A orientação sobre sono. Porque muita gente acaba a vida porque ele sona que não se trata de sono. Tá bom? Doutor, até voltando às perguntas, mas já nessa linha. O senhor já teve que, por exemplo, obviamente, nesse tipo de situação, isso foi até pelo aspecto judicial, né? De separação. E o senhor já teve que fazer laudos aí para poder... Você não sabe o que eu sou. Eu sou um verdadeiro conciliador de casamentos. Um senhor chegou aqui e falou de uma tal Joana na noite. Ele dormiu e falou de uma tal Joana. E essa Joana existiu na vida do casal. Meu amigo, isso deu uma confusão aqui, né? Você não pode imaginar. Eu te expliquei aqui. Ele é sujo, uma sonilóquio. Ele fala de noite. E ele fala o que lhe é. E ele não tem consciência disso. Não tem consciência. Já tem que dizer, não, não. Isso é doido. Ah, doutor, os seis homens se entendem. É uma doença, uma sonilóquio. O cara fala de noite. Uma parasonia. Uma fase do sono. Isso dá briga no casal também. So. Gente, sono é coisa séria. Para ser tratado como uma coisa boba. Sono mata. Sono da vida. Sono da história. Sono é felicidade. Mas ele mata também muito. Muito bem. Não atua que temos a especialidade de distúrbios do sono, não é, Fernando? Sem dúvida. Doutor Pacheco, me diga uma coisa. Muita gente diz que sonhar faz muito bem. E que as pessoas devem sonhar sempre e tal. Quando sonham, dormem melhor. Isso procede ou é irrelevante, Rafael? Irrelevante. Existe uma coisa chamada o seguinte. Você tem algumas fases do sono. Sono 1, que é o sono não-rem. Sono 2, 3, 4 e tem o sono 5. O 4 não existe mais. Juntou 3 e 4. É o sono 5 que é o sono-rem. Isso é uma sono rapid eye movement. O olho fica mexendo. Nessa fase, didaticamente, diz que o homem sonha. Ele sonha tanto que o homem, quer você queira, quer você não queira, entre 20% e 25% da sua noite, você sonha. Nessa fase, você sonha. Entre 20% e 25% da sua vida, você sonha. O homem é um sonhador. Ele sonha. Isso é uma forma também de descarregar as neurotoxinas. Porque o sono, o cérebro, metaboliza tudo. Ele sonha tudo. Ele metaboliza, coitado. Ele sonha. Tem que botar para fora. Não que ele tenha fins proféticos. Tem na Bíblia. O homem é tão preocupado com sono, que na Bíblia ele se fala de sono. Sono e sonho. Sempre teve isso. Eu fui filósofo. Mas agora sabe. Tem ciência agora provando. O que é que é o sono e o que é que é o sono. E o sonho, nesse caso, todo mundo sonha. Agora, as pessoas, às vezes, lembram do sonho. Às vezes, não. Na maioria das vezes, não. Vou lhe explicar por quê. Olha que coisa boa. Essa conversa é possível que eu não te diria aqui. Eu posso conversar mais. Tem sonho que você não lembra. Sabe por quê, escala? Por quê? Porque você não sonha no REM. No primeiro. Você faz de média 5 a 6 REM. O sonho que você lembra é o que é feito no último REM. que é o mais longo. Do REM, 13, 4, você não sonha. Você não lembra. Você sonha, mas não lembra. Porque é muito cedo. E você não lembra. Não lembra. Mas no final, aí lembra. Você sonhou. Você sonhou. Sonhou e lembra. E às vezes são sonhos muito bons. E falando de sonho... Chico, vou te falar uma coisa interessante. Tem um tipo de sonho que você não gostaria de sonhar nunca. Você sonha com o diabo, sonha com o monstro, sonha com a incorporação espiritual. Que é um inferno, pode ter doente que sonha com isso. Todos são algo que se chama para a sonha do som do REM. O cara só sonha com coisa feia. Chama-se narcolepsia. Que é o que a sua amiga de Maria falou que ele dorme em qualquer lugar. Aquilo é narcolepsia. Narcolepsia, é isso? Narcolepsia. Dorme em qualquer lugar. Querido, vou te contar uma história. Já que nós estamos prosinhando, eu quero que você aprenda para falar com os outros. Eu não quero falar para você só. O que você fala? É assim, isso, isso. Existe uma coisa que se chama narcolepsia, que é uma déficit, uma substância, uma hipocretina. É o meu transmissor que te deixa em vigília. Quando essa hipocretina cai, você dorme em qualquer lugar. Eu tenho um doente aqui, que quando você tem qualquer emoção, você dorme. Tem um doente aqui, que ela transava com a marido e dormia depois. Transava e dormia. Imagina se o cara largou ela. Ela largou. Ele achava que não era interessante. Que é uma doença. Ele não produz uma substância de hipocretina. Ela acaba em ter qualquer emoção, um riso, uma piada, ela cai. Ela é nossa, a joelha e cai. Ela cai, mas não perde consciência. Ela cai. E esse cara, você fala da mulher, achando que ela não tem interesse nele. Expliquei, expliquei, mas foi difícil, viu, Chico? Eu não sei se já tinha alguma coisa no meio. Mas isso é muito comum. É muito comum. A tráxia e resistência de sono. E tem cara, Chico, de Maria, que ele está, acorda de manhã no quarto dele. Ele vê a mulher chegar, vê o filho chegar, vê a empregada chegar e não consegue mexer um dedo. Um dedo. É uma paralisia do sono. E isso também faz parte do fascínio de narcolepsia. Tem muita gente que tem isso. É uma paralisia do sono. O cara não sabe o que está falando. Não mexe um dedo. Não mexe nada. Esse cara tem que ser visto. Muito bem. Fernando, eu peço sua licença. Doutor Pacheco, peço sua licença. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque Manhã de Notícias. Até amanhã. Estamos apresentando o Jornal em Foque Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27, um novo conceito em Marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. A raposa oftalmologia. A gente entende de olhar. Com mais de 25 anos de tradição, o grupo Enfoque e Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque e Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque e Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Há um estudo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a respeito das sequelas do Covid. As pessoas que se recuperaram do Covid, mas que apresentam sequelas, muitas delas com problemas cardíacos, outras com problemas renais, de mobilidade, enfim. E também problemas de pele. E eu pergunto ao senhor, entre as sequelas do Covid-19, o sono, a insônia estaria presente também, doutor Faustino? Muito, muito, digo, muito. A frequência de insônia aqui aumentou muito. Porque imagina você, Chico, o cara está com medo de morrer. Ele não sabe quem vai defender ele. Chega aqui e insônia constantemente. Aumentou exageradamente. Porque esse vírus tem um tropismo pelo cérebro. Ele tem um tropismo. Tem tendência para o cérebro. E esquecimento, dor de cabeça, insônia. Tem muitas coisas. Esse vírus é muito ligado ao cérebro. Ele gosta do cérebro. Sem dúvida, não. Mais um aspecto, né? Pós-neuropatia, pós-neuropatia. O cara tem que sair da Covid sempre conseguir andar. Mas parece que se mexer. A minha mulher teve isso. Ela teve a Covid e começou uma pena dela. Ficou fraquejando. Ficou fraco. Deve tratar. Um colega meu que veio de cadeira de horda. Isso é muito comum. Uma lesão neurológica. Muitíssimo comum. Esse vírus tem uma tendência a atropia cerebral. Tem tendência mesmo. A célula nervosa. Gravíssimo, né? Como se vê. Eu gosto muito de mim aqui. Doutor Faustino, nós recebemos aqui uma pergunta de um outro internauta, Felipe. Felipe, que ficou preocupado quando o senhor se referiu à paralisia do sono. Então, ele quer saber o seguinte. Quais os riscos da paralisia do sono? O que pode acontecer? Niu, niu, niu. Não mata ninguém. Você fica quieto e você vai voltar. Não sendo estique, você vai voltar. Vai mexendo um dedo. Você mexe. Você não tenta mexer um dedo. Você consegue. Vai voltar. Vamos chamar atonia muscular. No sono REM, Chico. No sono REM, todos os músculos param. Só o coração e outros que não param. A música toda estreada para todos. Porque se assim não fosse, todo o seu se executaria. Porque a natureza é sábia. É nessa fase REM. Você sonha, não sonha? Mas se você sonha matando sua mulher, você vai lá e mata. Então, nesse sono REM, as musculaturas param. É uma atonia muscular. Tudo para. Então, você não executa o seu sonho. Mas, ao contrário disso, existe uma doença chamada alteração comportamental do sono REM. O que é que é isso? Eu falei com você que no sono REM, toda a musculatura para. A gente tem atonia. Não mexe. Nesse caso, Chico, ele executa o sonho. Ele entra em atividade. Ele é educado de jogar filho pela janela. No Canadá, em Montreal, matou um sogro. O cara sonhou matando fogo. Ele falou, aí tirou. Porque o cara executa os seus sonhos. Nossa. Aí, isso é uma das duas maneiras. Alteração comportamental do sono REM. Que faz parte também do quadro de narcolepsia. Outras coisas. Diga esse moço que aparelha do sono só. Não é nada. Saber se tem, junto com ele, cataplexia. Alteração comportamental. Aí, ele tem que ver. Um especialista faz um exame chamado polisonografia do sono. Isso mostra qualquer coisa. É um exame completo para isso. Ele passa uma noite dormindo. Ou aqui, ou na casa dele. E aí, você vê todo o estupro do sono. Aí, você traga. Muito bem. Aí, a resposta ao nosso internauta, que fez essa pergunta, o Felipe. E ligue ao Felipe. Muito bem. Fernanda e Maria. Chico, o secretário, Fábio Ferraz, prestigiando a audiência. Diz que o senhor ajudou muito o secretário, ex-secretário de Saúde, e agora é secretário de Planejamento. Fábio Ferraz. Fábio Ferraz. Meu amigo. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Diz que o ajudou muito. que ele estava com um problema de cotovelo, porque ele roncava muito e a mulher dava uma cotovelada nele. E a mulher dele é juíza. Imagina se vai reclamar de juíza. É louco. Aí, você vai perder ele. O senhor ajudou muito. Muito bem. A Silvia Silvinha... Só retomando aqui, é uma pergunta da Paula. Se não é a Silvia Silvinha... Uma é Silvia Silvinha. Ela pergunta se é melhor... Oi? Que nome bonito, Silvia Silvinha. É. Se é melhor... Morrer dormindo é melhor do que as outras mortes, como dizem por aí. E retomando... Se é morrer dormindo é melhor do que outras mortes, como dizem por aí. Olha, tem a Silvinha, que eu não conheço morte boa, não. Para mim é tudo igual. Eu tenho que me impedir ter medo de morrer também. E a Silvinha, nessa história dela, eu não concordo, não. Diz de morte boa, não. Então, está claro. E a Paula, só retomando a pergunta da Paula, se o senhor recomenda até quando a pessoa pode ou não usar remédio para dormir? O que isso afeta efetivamente a qualidade do sono? É bom ou é ruim? A gente sabe que existem pessoas até que efetivamente uma dose muito... Cavalar, isso traz sérios problemas. Então, a pergunta... Retomando a pergunta da Paula Silva, o que o senhor acha? Tomar remédios ajuda, não ajuda para dormir? Ou o que fazer? Tomar chá? E qual é o nome dela? A Paula Silva Souza. Paula Silva Souza, querida. A melhor coisa que ele faz na vida é não tomar remédio. Remédio é droga. E droga é droga. Não é pão, não é refrigerante, nem é açúcar. O nome é droga. Quem fala a vez é a doutora Maria José Romite, que era a maior médica de Santos. Maria José Romite. Pacheco, droga é droga. Remédio é droga. Tomou, tem um preço. O que o médico tem que ver, os prós e os contras. Se vale a pena, não vale a pena. Eu evito o remédio ao marco. Mas o próprio doente, não tem Maria. Ele quer uma pastilhinha milagrosa. Ele não quer ter trabalho, fazer uma terapia. Todo doente sonha, tem que começar com a terapia. Saber o que está acontecendo na vida dela. Qual o gatilho disso? Eu se pergunto, o que aconteceu? Ah, doutor, não sei. O senhor não sabe, eu não sei, não estou doente. Quem sabe a senhora. Eu mando fazer terapia cognitiva comportamental sempre. Primeiro passo, mano. É que o brasileiro não pode pagar a terapia. Mas o ideal seria isso. Terapia comportamental, relaxamento. Essas coisas que você pode ter. Depois disso, depois do exame inferior, eu ver se eu poderia dar um hipnótico. Hipnótico não é traja preta. Não é traja vermelha. Eu não daria nada terminado em ano. Tenho muito medo do exame da vida. Tenho muito medo. Terminaria não tenho medo. Cria dependência rapidinho. Eu não gosto. Eu vou de remédio que elimina rápido. Vai dar remédio de pouco sono, de 4 a 5 horas por noite, tá bom. Quem tem remédio da hora de 12 horas de sono, pra mim não quero. Eu acho que é muito remédio. Isso dá dependência. Não é. Dá remédio de... Tira o curto. Um sono curto, sem problema. Elimina rápido. E tem a vida normal. Primeiro de tudo, uma terapia. Sempre tem um gatinho que tá desencaindo nessa foto de sono. Só de Maria, que nem você, nem eu, nem João quer saber. Tem coisa que vai descobrir que margou e machuca. Você não quer saber, entendeu? Sim. Não quer saber se é, se não é. Então, aí, compreendo. O doente quer vir aqui. Doutor, quero um remédio pra dormir. Eu não dou remédio pra dormir. Eu não sou passador de remédio. Me diga ela. Diga a Paula. Eu vou seguir pra isso que tem dois tipos de doutor. Tem um doutor e tem um médico. O médico ouve a paciente, bate papo, conversa, troca até receita de bolo. Eu ganho muito bolo de fubá aqui. Eu ganho bolo de fubá com aquela folhinha verde dentro. Conversa. O médico tem que ouvir. Eu não discuto com você. Doutor, esse menino não cresceu porque ele não dormiu. Ele é verdade. Criança que não dorme, viu, mãe? Criança que não dorme não cresce. Que se produz o remédio de crescimento durante o seu sono. Não cresce mesmo, não. A mão, o povo fala assim, bateu a cabeça, não deixa dormir. Tem uns idiotas médicos que sabem tudo. Não, não tem nada a ver. Tem, sim, senhora. Existe um exame, senhor, com hematoma extradural, que ele só dá sintomas depois de sete a oito horas. Então, horário de silêncio. Não se discute com o vó em consultório. Depois de médico velho, você ouve e volta. Doutor Manoel Padeiro, esse menino está com o caramba. Não discute. Por exemplo, meu amigo Manoel Padeiro. Eu não discuto com o vó. Vou falar com o caramba e eu vou ver se é. Doutor Manoel Padeiro, grande pediatra. Grande Manoel Padeiro. Eu não discuto com o vó. Falando, doutor Pacheco, falando em vó, duas questões aí. Uma delas, a chamada dor do crescimento que acomete os netos quando estão dormindo. Segunda, sonambulismo. Como lidar, como tratar? Sonambulismo é uma coisa que é muito comum, até uma faixa etária. O que é sonambulismo? É uma alteração de hidrotransmissores, uma parasonia. O que é parasonia? São sonambulismo, falar de noite, gritar. Tem criança que dá um grito à noite que assusta o buraco. Ou noturno. Isso é sonambulismo. Falar, andar, gritar, etc. É uma parasonia do sono. Não é. Não é um problema de hidrotransmissores. Normalmente, de Maria de Chico, isso passa. Se persiste, você tem que tratar. Como trata isso? Primeiro, os caras vão nos seus orientadores espirituais, para ver se tem algum acordo. Depois vem e entra aqui. E existe um remédio, parece que acaba a parasonia. Você dá umas gotinhas e acabou. Não vou citar para não poder propor na doer. Claro, claro, claro. Mas tem solução. E com relação à dor do crescimento? A dor do crescimento é natural. À noite, a criança produz o hormônio do crescimento mesmo. A avó está certa. Ele produz... Criança que dorme mal, cresce mal. Ela cresce à noite. E à noite, produz o hormônio do crescimento. Uma GH. Perfeito. Graus, graus, graus. Ó, mano, ó. Cresce. Muito bem. Isso também funciona. Vivo, não discute com sua avó. Não. Vó sabe tudo. Será que você é benzer? Benze também. Realmente. Ah, quem tem benzer? Benze. Deixa benzer, não é? Não complica com vó. Doutor, dentro... Já benzeu a perna, você tinha enfermado. Quando você tinha problema de enxar a perna com a infecção, é... Na pele, enxar. Mas vó benze. Sim, sim. Estão cada vez mais difíceis ainda. Doutor, o senhor está falando dessa questão... Eu sou de cajueira. Do crescimento. Eu pergunto, a gente, num país como o nosso, que tem tanta disparidade social, tem até que ponto, especialmente em crianças, não só em crianças, mas os dois aspectos. Até que ponto a fome atrapalha ou não o sono? E, por sua vez, a pessoa que tem o hábito de comer muito à noite, antes de dormir. Até que ponto isso atrapalha o sono? A fome, por um lado, e também o outro aspecto da pessoa que come demais. O cara que come demais não dorme, até que metaboliza aquilo, você tem pesadelo. Eu só me digo, gente, comer pouco à noite, beber pouco, não tomar café, não fazer exercício. Isso é uma parte básica. O cara vai pra casa, abre as duas pernas, põe um prato no meio das pernas e fica vendo televisão. Aí é fatal, ele não dorme. Tem pesadelo, né? Tem pesadelo. 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 É verdade. É interessante. O de o risco, o novo rico, sabe o que ele faz? Ele põe lençol vermelho, ele põe aquele quadro de sequência. A maturada poderia o seu nome. Quadros coloridos. E vai dizer, não vai dormir bem, que você estimula o cérebro demais, o cérebro é sensível. Eu sempre digo, quatro pós, o cérebro é sensível. Pobre, sono rico. Quatro ricos, sono pobre. Muito bem. E com relação a essa, e a questão primeira que o Fernando de Maria colocou da criança, que lamentavelmente no Brasil isso é tão tristemente comum de não comer, passar fome. Eu sou americano da Bahia, todos os Estados Unidos da Bahia. Se eu não ouvir, a miséria eu conheço de pé. A come, eu convivo com a fome diretamente e eu vou lá para o interior. Fome, até adulto não dorme. A dor da fome é uma das dores mais desgraçadas que existem. Ninguém, ninguém podia passar fome. A fome você não dorme mesmo. Você não dorme de jeito nenhum. Não tem como dormir com o estômago doendo, de Maria. Só você que sabe disso que fez o gol no Brasil. Não tem que dormir. É isso. Porque o cérebro precisa de glicose do cérebro. O metabolismo do cérebro é basicamente glicose. Se você não dá para ir, coitado, não tem jeito. Ele fica trabalhando sem o óleo do motor. Por isso que, por exemplo, aí já não cresce, mas assim, infelicione a população de rua, acaba tendo uma relação muito próxima com as drogas, seja com álcool, com drogas mesmo, para poder levar. Tem essa explicação também, né, do Bruno? Eu pinto uma sonorência, porque ela esquece do mundo. É uma forma de esquecer da realidade. É verdade. A realidade paralela. O pobre, o miserável, não pode ter dignidade. Porque não dão a ele o direito de ter dignidade. Dignidade. Tomando água de chuva, de esgoto, comendo merda. Como é que faz? Não quer ter dignidade. É verdade. Quem tem dignidade são os príncipes. Os príncipes já nascem ricos. Eles têm que ter dignidade. Tem que ter tudo que eles nasceram ricos. Eu sou do época do nosso amigo Rodrigues, diz lá o teatrólogo. Nelson Rodrigues. Tem que ter dignidade é o príncipe. Nelson Rodrigues. O príncipe. O rica tem que ter. Porque já nasceu ricos. Agora o pobre, aleijado, o pobre tem que ter dignidade de saber comer nada. Ele vai comer o que tem na mão. Infelizmente, essa é a nossa triste, dramática realidade. Fernando, já estamos aproximando o final do programa. Passa muito rápido. Passa. Mais alguma coisa, Fernando? Só gostaria de completar, doutor. Para que serve aquele aparelho Pop-Up, que algumas pessoas acabam utilizando para poder dormir melhor? O Pop-Up. Acho que é Pop-Up o nome dele. É um aparelho que a pessoa dorme com uma máscara. C-Pap. Hã? C-Pap. C-Pap, desculpe. C-Pap. O que é um C-Pap? C-Pap é um aspirador de... Simples para o povo entender. Nós estamos falando para o povo. É um aspirador de pó, ao contrário. O aspirador puxa o ar. O C-Pap é o ar para dentro. Por quê? Você tem a apneia do sono. Eu vou falar sobre isso. Me dá um corte e vou falar sobre isso. Claro. Você tem a doença chamada síndrome da apneia, hipopneia obstrutiva do sono. Isso é uma doença séria e grave e que mata muito. Tanto que o seu amigo aqui, ó, seu amigo médico, foi vítima disso. Da síndrome da apneia. Eu sou de formação neurocirurgião de apneia. De cabeça, cabeça e coluna. Então, eu estava chegando da coluna do universo, estou fazendo a graduação lá. Cheguei aqui um dia de noite, fui domingo, de madrugada eu tive um AVC. Por quê? Porque eu tinha apneia, sabia que tinha, mas nós médicos achamos que as coisas não acontecem conosco e acontecem constantemente. Eu tive uma apneia noturna, fiz um pico pertencível para a apneia e fiz uma AVC borracha. E fiquei em coma 25 dias. Olha. 25 dias em coma. O que é apneia é o seguinte. O que é apneia? Apneia é a falta de passagem do ar para o pulmão pelo mínimo 10 segundos. Isso é uma apneia. O ar não entra no pulmão. Se ele não entra no pulmão, de maria, ele não oxigena nada. Nem coração, nem rir, nem cérebro, não oxigena nada. Porque o ar não está entrando. Ele parou totalmente 10 segundos. E existe uma somada hipopneia que faz parte da síndrome. É quando o ar entra em média de 30 a 50% do ar. Ele entra no pulmão. Essa dificuldade pode ser relaxamento da orofarina, os músculos relaxam, a idade. Da mesma maneira que você fica mais velha, a cara fica mais velha, o músculo mais velho, aqui também fica velho. Então o músculo não, o ar não entra aqui, relaxa. Relaxa e colaba. O ar não entra mesmo, porque ela é fechada. Não entra mesmo. Sua mulher fica desesperada, porque ela acha que você vai morrer. Você pode respirar mesmo. Levanta, senta e não respira. Nessa hora, esse cidadão não irriga o rim. O rim produz uma coisa chamada suprarenal, chama noradrenalina e adrenalina na suprarenalina. Quando ela produz isso, a pressão vai lá em cima. E fecha o vaso ou rompe o vaso. Ou infarta. É muito comum infartar à noite. O apneco morre à noite. Porque ele oxigena o coração dele. Sim. Qual é a grande... O que é que o apneco me procura sempre aqui? Porque ele não vem. A mulher quer trazer ele aqui. Não, não vou em médio nenhum, não. Não vou. Meu pai rompe o carro, eu tinha nada. Meu avô rompe o carro. Eu não vou, não vou em médio nenhum. Não gosto de médio. Tá bom. Mas chega uma hora, viu, de Maria, que ele começa a ter somvelência no carro. Não. Dorme no carro. Dorme em qualquer lugar. Vai para o trabalho, dorme. Eu tenho autoridades aqui que dormem. Dormem, dormem. O cara que dorme em cada pneira. O que acontece? Aí ele desencadeia hipertensão, depressão. Aí chega na tália, perda da libido. Aí quando ele chega na perda da libido, o bicho bate, o bicho aí sofre. Aí o bicho vem. E a mulher fala, não. Aí ele vem. Aí a mulher começa levando no psiquiátrico. Por quê? Ele está triste. Ele não quer sair de casa. Porque ele está cansado. Ele está... Em relação sexual, péssimo. Aí ele vem até mim. Quando eu faço o exame, diz uma... CEPAP. Esse CEPAP é um exame que você põe quando ele tem apneia grave. A apneia pode ser de 0 a 5, ela é normal. De 5 a 15, ela é leve. De 15 a 30, ela é grave. De 30, ela é muito grave. Você tem que trazer esse caso. Quando tem apneia grave, e que desatura, nós tínhamos bem nos vasos, você tem que fazer um CEPAP. Uma para você pôr no rosto, uma máscara que você pôr no rosto, liga na tomada, não precisa de oxigênio, é ambiente. Esse ar entra e oceana tudo. Abre a luz, abre a luz e o oxigênio. No dia seguinte, você está ótimo. Você sai daqui feliz. A mulher fica feliz. O aparelho é erótico, não é tão erótico, mas salva vidas. Se você pôr. E a mulher, a mulher fica feliz. O Beemari, eu sou um defensor do universo feminino. Eu não gosto de conversar com o homem, não. Não é do funderar, eu gosto de mulher, não. Eu gosto de mulher, de uma maneira normal. Eu sou um cidadão normal, não sou nenhum doente mental. Eu gosto do universo feminino e me enriquece. Porque mulher não fala só de sexo e de futebol. Mulher fala de mil coisas. Mulher, eu gosto de conversar, porque eu gosto de amigas mulheres. Não é inquieto. Aí eu estou falando do amor filéu. O amor filéu, o amor de uma irmã, de bater para dar e sabe. Ela tem uma riqueza do universo. Nós não temos, nós falamos de sexo e de futebol. Então, essa mulher sofre quando ela paga o preço. Ela não dorme, ela emagrece, ela fica feia, fica enrugada. É dormir com um homem roncador apneico. Ela é heroína. Muito bem. O cara tem que dar para ela todo fim de beijo um cartão black. Tome aqui. Olha se você quiser. Porque não é fácil dormir com um roncador. Você não sabe que um homem roncador apneico. Você não sabe que um homem com alteração comportamental do som doente. Ele agride a mulher, ele bate na mulher. E quer estuprar a mulher. Imagina você. O cara, uma mulher, vem aqui, uma socialite, a noite ela só fala palavrão. A noite inteira ela fala palavrão. Chama-se coprolalia de fezes. Ela só fala palavrão. Essa mulher sofre. Ela vai viajar com uma amiga, fica envergonhada. Fala palavrão a noite inteira. Então, a noite, Zé Maria, de Maria, você é uma pessoa, de dia você é outro. São duas pessoas distintas. E vou lhe fazer um convite. Eu vou querer agora, de vez em quando, falar um minuto sobre sono. quem disse que estou falando hoje, tem muita gente que não sabe nada e morre aí, coitado. É verdade. O que não somos? Doutor Faustino Pacheco, chegamos ao final. Muito obrigado. Já sabe que nós teríamos a pauta, a pauta aqui é extensíssima, mas, infelizmente, temos algumas limitações de tempo e estamos chegando ao final. Passa muito rápido. Eu gostaria de agradecer muito, em meu nome, do Fernando de Maria, do Grupo Enfoque, a sua participação. Brilhante, como sempre. Eu não acredito. De Maria, eu não acredito. Ele não é fiel, né? Ele não é confiável. Acabou com o Brasil. Acabou com o Brasil. E olha, e foi um golaço, hein? E foi um golaço, hein? Isso aí cobriu o nosso goleiro. Um golaço, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Obrigado. Doutor Faustino, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. É um prazer falar com vocês. Precisando falar, eu adoro falar, eu dou muita palestra em escola e faculdade. Muito bem. Obrigado, eu dou aula em faculdade. Eu falo sobre som. Falar sobre som é importante, porque som não é uma doença do pobre, do rio, do preto, do branco, de tudo. Ele é democrático. O jovem de todo mundo. Ele é democrático. Muito bem. Este foi o doutor Faustino Pacheco, médico neurologista, diretor do Instituto do Sono, especialista em distúrbios do sono, que foi o nosso entrevistado de hoje. Agradecer muito a participação do doutor Faustino Pacheco, os esclarecimentos, sobretudo, aos questionamentos dos nossos internautas. Muito obrigado, Fernando, pela participação. Obrigado, doutor Faustino, também. Outra aula aí que a gente aprende. Outra aula sobre distúrbios do sono. Muito bem. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal em Foc e Manhã de Notícias. Obrigado ao Felipe, a toda a equipe técnica, que amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foc Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.